3, 2, 1... Quem foi o campeão? Êêêêêê! Êêêêêêêê! Olha aí, olha aí, olha aí! Olha aqui, ó! Aqui! O título, o trofeuzão... Tem que ligar na tomada na sua casa. Aí apagou. Ué, mas foi pra lá. Olha aí, ó! Cara, eu sei aí que pode parecer, né? Pô, bobeira e tal, mas cara, eu tô muito feliz. Há quanto tempo eu não ganhava alguma coisa, velho. Mas eu acho que eu tô mais feliz ainda pela... Eu tô mais feliz pela experiência que eu tô tendo. Esse fim de semana eu fui lá no camarote, lá do V Jogo. Agora eu tô tendo, assim, eu acho que todo mundo aqui compartilha isso comigo. A gente chegou, entrou numa sala e viu tanto de gente que trabalhou pra fazer um negócio desse legal pra gente, saca? Então eu não tenho como não olhar pra trás e ver, tipo assim, onde eu cheguei de estar aqui fazendo essa brincadeira hoje. Então, obrigado a todo mundo aí que proporcionou isso. Obrigado você, garotinho, mais uma vez pra acreditar em mim. E todos vocês aí, galera, por fazer essa tarde tão maneira que foi, velho. Beleza! Beleza!